Olha, o PT tem grandes quadros. Primeiro dizer que, convencer com a executiva nacional do partido, convencer com dirigentes nacionais do partido, e o PT tem uma meta nas próximas eleições que é ampliar o número de prefeitos no Brasil. Em 2020 o PT não fez nenhum prefeito de capital, então as capitais são as prioridades do PT. Segundo, as capitais nordestinas é prioridade maior ainda. E nas capitais nordestinas, onde o PT tem candidato com viabilidade eleitoral, o que é o meu caso, fui prefeito duas vezes nessa cidade, fui vereador, sou deputado estadual, tenho sempre uma votação expressiva em João Pessoa, onde a gente tem potencial de vitória, essa é a linha do PT de apresentar a candidatura. Então, meu nome está à disposição da cidade, está à disposição do partido, e nós estamos construindo esse diálogo, tanto internamente, quanto nacionalmente.